14 milhões de views, 4 milhões e meio, 2 milhões, 10 milhões Sempre que eu gravo coisa de coração aqui no canal, vocês assistem muito Deve ser porque todo mundo tem um coração no peito e se identifica, eu não sei Mas enquanto vocês continuarem gostando, eu vou continuar fazendo Então não assiste esse vídeo aqui, que aí eu paro Então hoje eu tô num mapa, com apenas esse coraçãozinho de grama Preso numa sala de bedrock, com uma placa escrito saída e desafios E só pra mostrar pra vocês, sempre que eu caio de qualquer lugar com esse mini coraçãozinho Eu morro, porque eu tenho um tiquinho de vida assim Não, não esse tiquinho, esse tiquinho, pouquinho Ah, e lá em cima tá escrito, elimine 10 villagers Isso significa que quando eu completar o desafio do jogo, que é eliminar 10 villagers Eu vou ganhar um novo coração, e a gente segue assim até completar a minha vida inteira com corações e poderes absurdos Inclusive, o poder do coração que eu tenho agora é saturação, ou seja, eu não fico com fome nunca Pra completar o primeiro desafio, que é eliminar 10 villagers, eu tenho que sair daqui Só que a sala é de bedrock, eu não consigo quebrar Isso aqui é uma porta de ferro, e não tem botão aqui pra eu abrir essa porta Então, o que que o gênio aqui vai fazer? Eu vou usar um grande erro do mapa, que é não ter tapado em cima E vou fugir por cima, né? Só subir nessas próprias escadas que o jogo colocou aqui pra nós E eu vou fazer uma escadinha de terra Que me leva até lá Tá, talvez eu que seja o burro Não foi o mapa que foi... Ai, eu esqueci que eu tenho um coração Ah, mas eu tenho certeza que o mapa não pensou nisso Eu vou cavar pra baixo e sair por baixo Igual um ratinho Ai, é pedra Não tem um picareto pra quebrar pedra Opa, eu achei um canto aqui que é um pouquinho mais profundo Agora eu só preciso achar mais uma terrinha boa E eu acho que aqui pra frente eu já vejo o mundo lá fora, hein Opa, meus amigos O mapa não pensou nisso Eu consegui escapar burlando o sistema Porque eu sou o maior escapador de prisões do mundo É mesmo, é? Então agora vamos completar o desafio de matar 10 villas E vamos ver qual coração eu vou desbloquear Eliminando o décimo villager Vem Boa Eu ganhei o coração de villager Te dá uma análise de villager que permite agachar e cheirar os minérios Pera, é verdade que eu... Olha pra mim, véi Eu virei um villager narigudo E eu quero muito descobrir o poder, véi Desse... Oh! Eu consigo ver os minérios através das paredes Tá, bacana Vamos testar se a gente consegue encontrar diamantes Com esse novo coração Olha, encontrei ferro pra caramba Eu tava procurando diamante Mas eu descobri essa caverna aqui Que tem muito creeper E eu preciso eliminar 5 creepers Pra poder ganhar o próximo coração Então... Ai, ai, ai Só que tem zumbizinhos Zumbizinhos São os pior mob do Minecraft Toma, toma, toma Isso aqui vai ser muito tenso, véi Não, não explode Não explode Que senão você vai ferrar todo o meu plano Não explode Não explode, rapaziada Não explode Calma, 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 calma Ah, explodiu Morreu tudo Morreu, já era Beleza Matei um creeper pelo menos Não, 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 não Calma Agora eu tenho que matar 4 creepers Sem morrer E eu só tenho 2 corações, véi Quase explodiu Calma Eliminei 2 creepers já Deixa eu fazer pão logo Fazer pão Boa Tem o pão Vem Tomou-lhe Vem Tomou-lhe Tomou-lhe 3 creepers Falta 2 Amigão Toma Vorta Tomou Vorta Tomou Foi Ai, deu um esqueleto infeliz O esqueleto pode me matar Difusão barreira Escudo humano Agora eu vou fazer um escudo Só falta 1 creeper E a gente ganha o próximo coração, véi Eu não consigo Eu não posso usar escudo Pelo que eu entendi Esse datapack não me permite usar escudos Isso é um problema Mas vamos eliminar esse creeper aqui Pra ver o que que dá Ai, 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 ai Corre do esqueleto Corre do esqueleto Ui Ai, vem cá Toma Volta, volta, volta Não explode Volta um Volta um Vem Boa Liberei o coração de creeper Agora eu consigo explodir Eu consigo explodir os mobs Toma, moleque Toma Nossa, mas ele não toma dano nenhum, véi Próximo objetivo é minerar 5 minérios de ametista E como que eu vou encontrar um geodo de ametista, rapaziada? Acho que a melhor forma de fazer isso não é nas cavernas Apesar de sempre ter nas cavernas O oceano é mais favorável Mas pera Acho que na caverna que a gente tava tem, mano É só eu subir aqui, ó Ih, encontrei Encontrei Agora o que que eu tenho que quebrar? É isso aqui, né? Não Isso aqui não Isso aqui não É isso aqui Hum, isso é um problema Só tem aquele grandão aqui, véi Acho que eu vou dar uma esperada aqui Agora sim, mano É só minerar esses negócios aqui, ó 2, 3, 4 E qual é o poder do coração? 5 Coração de ametista desbloqueado Quando alguma coisa te bater Todos os mobs num raio de 100 blocos vão brilhar Ah, todos os mobs do jogo tão brilhando Os que são do mal ficam em vermelho E os que vão me matar ficam em vermelho Se não corro Eu vou tentar achar diamante pra me proteger, mano Inclusive, o próximo desafio é Encontre 20 minérios de diamante Então, perfeito Bora dar aquela minerada agora Com esse meu poder de cheirar os minérios Vai ser muito mais fácil, mano Opa, eu tô vendo uns minérios laranja aqui na minha frente É ouro E amarelo O que que é? É cobre? Ah Olha só, eu tô numa caverna gigante Não vi nenhum diamante por enquanto Mas eu tava minerando na camada antiga E eu lembrei que eu tô na versão nova Ou seja, diamante só vai ter lá pra baixo Então, deixa eu testar um negócio aqui Será que eu consigo fazer um MLG com fardo de feno? Não deu muito certo, né? Aqui estamos novamente Em busca de diamantes Mas eu não encontro nada Achei Um minério Dois minérios Opa Usando cheiro de minérios Eu descobri que tem diamante aqui embaixo Só que tá cheio de monstro Sai, areia infeliz Pode aí, creeper Mata todo mundo Ih, funcionou Vai, é gênio do Minecraft E olha só o que que tem aqui embaixo Escondidinho Com o meu poder de encontrar minério Mano, esses corações Não são muito OP, véi Inclusive, com o diamante que eu já ganhei aqui Eu vou logo fazer a picareta de diamante E eu sinto o cheiro de mais diamante Olha só, meus amigos Mais seis diamantes Não, mais quatro Acho que é quatro Só quatro Tá bom, quatro diamantes pra conta Tá bom, não tá? Olha lá, meus amigos Encontrei mais diamantes aqui Já temos Opa Tem bastante diamante aqui embaixo da terra, hein Seria bom se existisse um negócio desse no Minecraft De verdade Pra poder encontrar os diamantes aí Com mais facilidade Ninguém merece ficar minerando Opa, tem muito Ah, explodiu um diamante, cara Ativei meu poder de explosão sem querer Beleza, já tô com 15 diamantes minerados E tem muito diamante por aqui, mano Com essa última level Eu já vou conseguir completar E liberar o coração de diamante Só esvazar um inventário Pra caso o diamante dê alguma coisa útil Que agora, meus amigos Vai vir um diamante novo Com o geleão Diamante Uou Novo coração desbloqueado Coração de diamante Te dá um capacete de minerador Que ilumina a área ao redor de você Ah, beleza, né? Eu tenho um capacetão insano agora Só que de que que adianta Se eu uso o negócio pra iluminar meu jogo? Não adianta de nada E a próxima tarefa É pro coração de obsidian Que eu não sei qual poder ele vai dar Mas provavelmente é um poder bem interessante Ah, tá de brincadeira, né? Eu não posso colocar bloco no agachado Senão eu explodo, véi Boa Agora sim Eu vou quebrar essas obsidians aqui E coletar o próximo coração A gente já vai chegar no sexto coração do jogo E consegui as 10 obsidians que eu precisava E liberei o coração de obsidian Coração de obsidian me permite Não tomar nenhum dano de queda Brabo E agora eu tenho que usar 10 blazes Eu acho que significa matar blazes Pra conseguir o coração de fogo, né? Vamos pro nether agora Que a gente tem que coletar blazes Ativa o portal Entra no nether Eu sei que eu tô bonitão com essa nareba aqui E o chapéu de minerador Mas eu queria um coração que me permitisse voar, mano Realmente eu tenho que matar blazes Eu já eliminei 2 blazes E eu preciso eliminar 10 Pra conseguir o novo coração Que provavelmente é de fogo Então vamos vir aqui que tem Ai, 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 ai O que você tá cuidando aqui do templo dos blazes? Pior que tá nascendo blazes aqui fora Ei, que que é isso? Ih, eu achei uma forma de voar Olha que bacana Olha que legal E eu nem tomo muito dano da explosão que eu faço Eu não tomo dano de queda, então Tá ótimo Caraca, que insanidade esse jogo, mano Oh, eu vou ter que matar esse bicho aqui, velho Não, não vou não, não sou louco Venha, venha, venha Consegui Desbloqueamos o coração de blaze Clique com o botão direito e shift Pra criar uma explosão maior ainda É, é uma explosão grande até Olha lá o buracão que eu tô causando Nossa, dá pra minerar netherite Que isso aqui é muito fácil, moleque E o próximo objetivo É morra Como assim, velho? O jogo quer que eu morra? Tá maluco? Ai Eu tô mudando de fogo? É... Eu morri E morrendo eu desbloqueei o coração de totem Salve sua vida sempre que você morrer É o quê? É impossível morrer agora? Ah, eu tentei morrer explodido Mas eu não morro explodido Então eu não vou saber muito bem se eu consigo me salvar Mas agora eu tenho que minerar 500 pedras dessa aqui Pra ganhar o próximo coração, mano Você tá maluco? 499, 500 E eu desbloqueei o coração de bedrock Quando você tiver com menos de dois corações Ele vai te dar resistência Depois disso A gente tem que minerar 100 pedras do fim E a gente libera o último coração desse datapack Então eu sei que se eu cavar bastante pra baixo assim Ih Não é que funcionou mesmo? Tô no Dend Mas do dia que eu saí, mano? Não tem nada em cima de mim Essa foi a parte de entrar no Dend mais rápida do mundo E agora bora eliminar aqui Ai, o dragão vai me tacar a bolota Corre do dragão Eu tenho que quebrar 100 pedras do fim Corre do dragão E completamos Coração do dragão Agacha e olhe pra cima pra voar É literalmente voar? Uou! Mano, isso aqui é insano E eu consigo tacar Bafo do dragão Onde eu quero É só explodir o dragão agora Não adianta, mano Primeiro eu tenho que explodir todos os cristais Então toma cristal Toma cristal Toma cristal Toma cristal Toma cristal Vai Toma 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 Boa Agora é só eliminar o dragão Ah, explode! Eu tenho uma cama aqui Eu vou esperar ele descer E vou usar a minha cama contra ele Vocês já vão entender o porquê Tá descendo E aqui, ó Não, 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 não Boa Explodimos ele Acho que agora é impossível eu morrer, mano Porque eu tenho Ai, não, não, não Tô com pouca vida Não, mas eu acho que eu não morro Porque eu tenho o totem O coração de totem Vou apagar esse fogo aqui Vocês vão entender Nem aí, eu vou explodir ele Toma E a vida dele já está diminuindo O bicho vai morrer O bicho vai morrer, velho Só acertar a cara dele Tá preso, tá preso Toma, 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 toma Falta pouco, falta pouco, falta pouco Vai Falta pouquinho A vida dele está diminuindo E... Acabou pro dragão Acabou, não tem chance Não, a última porrada tem que ser com a mão, velho Vem Vem, então Vem Toma, moleque Ganhamos a conquista final de liberal End E com isso, meus amigos Ganhamos Agora o experimento mais esperado desse vídeo O que acontece se eu cair no void com um coração que não me deixa morrer? É... O coração salvou sua vida É... O coração salvou sua vida O coração salvou sua vida E eu só fico morrendo infinitamente Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra gente bater 8 milhões de inscritos E clica nesse vídeo aqui que tá muito da hora Valeu e até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau! 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 Tchau!